Quando eu fui ferido, vi tudo mudar Das verdades que eu sabia Só sobraram restos e eu não esqueci Toda aquela paz que eu tinha E o que tinha tudo, hoje sou muito estou Mudado a meia noite, a meia luz Pensando, daria tudo por um modo de esquecer E o que lhe é tanto estar no escuro do meu quarto A meia noite, a meia luz Sonhando, daria tudo por um mundo e nada mais Não estou bem certo Se ainda vou sorrir Sem o travo de amargura Como ser mais livre Como ser capaz De enxergar um novo dia Eu que tinha tudo, hoje sou muito estou Mudado a meia noite, a meia luz Pensando, daria tudo por um modo de esquecer Eu que ia tanto estar no escuro do meu quarto A meia noite, a meia luz Sonhando, daria tudo por um mundo e nada mais Eu que ia tanto estar no escuro